O ovo traz a ideia do começo da vida e é símbolo da ressurreição de Jesus Cristo. O sabor dos ovos de Páscoa caseiros são preferidos por muita gente. E Flávia vai mostrar passo a passo como é a preparação. A gente começa pelo derretimento, depois o choque térmico, depois do chocolate pronto, já em ponto, aí a gente molda as forminhas. Se a casca for recheada, a gente põe o recheio e molda, senão a gente continua até as camadas necessárias para desenformar. Flávia é confeiteira há 12 anos. Ela conta que aprendeu com a mãe e não parou mais, fazendo doces e bolos para festas. E nessa época do ano, aproveita para ganhar uma renda extra. Ela ficava mais com a produção e eu mais com a decoração. Mas agora ela já não faz mais e eu trabalho com festas, eventos, mais parte de bolos, doces, bem casados. E aí na época de Páscoa, o chocolate. Além dos ovos, ela prepara bombons e cestas de chocolate, que são opções de presente. O pessoal também gosta muito da opção de caixas de bombom, cestas de chocolate. Então só o ovo, só hoje, já não está bastando, sabe? Já vai ele mais completo. Letícia aproveita essa época para ganhar um extra e ajuda a Flávia na produção. Bende bastante, muito, e é muito bom. A baladinha, o dinheiro da baladinha vem daqui.